Eu ensino as pessoas a se proteger na internet, para que elas não caiam em golpe e fraude. E esse golpe em específico, que é onde eles roubam as suas redes sociais, ele se chama SimSwap. O número dele foi roubado dentro da operadora de celular. Esse é um golpe que está sendo aplicado desde 2021. Já vamos para 2024 e continua acontecendo, onde os golpistas, é uma quadrilha organizada, eles roubam o número de telefone da pessoa dentro da operadora. E aí, através do número de telefone, como o brasileiro, ele cadastra o número de telefone dele em tudo quanto é lugar, eles vão, através do número de telefone, redefinindo as senhas das pessoas e acessando as redes sociais, os e-mails, o WhatsApp, acessando tudo que existe da pessoa na internet. Então, em determinado dia você acorda, você não tem mais acesso à sua vida. Isso acontece em todas as operadoras, as quatro maiores do Brasil. Hoje são três, né? Então, desde 2021, acontecia na Oi, na Claro, na Tim e na Vivo. A Tim e a Claro, o que acontece mais, na Vivo é um pouco mais difícil. Eles fazem uma portabilidade do número da pessoa. Isso é de forma interna, eles têm conluio com alguém de dentro das operadoras. Inclusive, eu já mandei diversos e-mails para as operadoras, tentando auxiliar eles aí para... Porque isso é muito simples e fácil de resolver, mas até o momento não foi resolvido. O público precisa entender que eles não são hackers, eles são golpistas. Eles não fazem nada que um hacker faz. O hacker não precisa de nada seu para entrar nas suas coisas. Então, são golpistas, é uma quadrilha organizada mesmo. Como eu costumo falar, quando você sai da sua casa, você fecha a sua porta, você tranca a sua janela. Na internet, hoje a gente tem que fazer a mesma coisa, porque os brasileiros são o povo mais prejudicado que existe no mundo em relação a crimes cibernéticos.